Já estudou algum dia por um guia prático para aprender matemática para a PM São Paulo? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar um guia prático para aprender matemática na PM São Paulo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e esse é o primeiro passo para você mudar a história da sua vida com a matemática. E também, baixe o material da aula que está aqui em algum lugar, assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos que só quem está na lista VIP consegue ter acesso porque é por e-mail. E outra coisa importante, você deve estar pensando aí, pô, um guia prático para aprender matemática, Renato? A vida inteira eu sofri com a matemática. Gente, mas é possível mudar isso, assim como o nosso aluno Lucas mudou. Bom dia, Mago da Matemática. Graças a vocês, o tio Marcão, ontem fiz 9 de 10 em RLM na Polícia Civil Espírito Santo. E olha, que nem tinha probabilidade no edital, kkkk. Mas quem treinou com vocês não tem mais problemas com essa matéria. Aqui errei foi a mais besta, o conceito de tautologia e contradição. Mas errei por marcar errado no gabarito. Vacilo. Enfim, muito obrigado. Vocês dois são sem igual. Lucas, eu que agradeço. É um prazer fazer parte dessa transformação na sua vida e você estar realizando o seu sonho com a matemática e o raciocínio lógico. Eu tenho certeza que a próxima mensagem será a sua. Apenas siga o método. Aqui estão minhas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Aqui estão as redes sociais do Marcão. E vamos começar. Galera, esse guia prático... Deixa eu só ligar aqui o ar. Tá abafado? Esse guia prático, galera, pra você aprender matemática são três passos que você tem que seguir. O primeiro passo é estar inscrito no canal. Espero que você já tenha feito isso. O segundo passo é assistir todas as aulas. E vem comigo até o final que eu te falo o terceiro passo, tá bom? Mas olha só. Lá no método MPP, que é o método que nós desenvolvemos, quando nós vamos resolver as questões, a primeira coisa que nós mostramos para os alunos é o que nós chamamos de método dos cinquenta. O que é método dos cinquenta? Só de você ler a questão, você já resolve o cinquenta por cento dela. É sério. Muito sério. Por quê? Cinquenta por cento da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Se você identifica o que o problema quer, você consegue resolvê-lo. Então, simbora. Fazer isso. Como? Sublinhando. Vamos lá. Em uma empresa, quarenta por cento... Opa! Porcentagem. O problema é de porcentagem. Ó. Eu nem terminei de ler. Tá? E esse é o guia prático. Você se viu o método que a coisa acontece. São homens. Sublinhei, ó. Sendo setenta por cento o número de funcionários destros dessa empresa. Em relação ao total de funcionários da empresa, o número de mulheres destras é no mínimo... Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Falou esse negócio de no mínimo aí. Como é que eu vou fazer? Galera, questão... Primeira coisa, 50% já foi. Você já sabe que o problema é de porcentagem. Agora, você tem que ficar ligado em duas coisas. Três coisas que eu vou falar pra vocês. Primeiro, as duas premissas são muito mais importantes. Porque tu vai usar sempre. Primeiro, questão de porcentagem. Já vai preparado pra armar uma regra de três e multiplicar cruzado. Segundo, o total em porcentagem sempre é 100%. E terceiro, questão de porcentagem que não te dá valor, você bota que é 100%. Então, eu vou botar aqui que o total de funcionários é 100, tá bom? Vou botar aqui que o total de funcionários nessa bagaça são 100 funcionários. Tudo bem? 100 funcionários. Desses 100 funcionários, galera, 40% são homens. Então, eu tenho 40 homens. E ele fala que 70% são destros. Então, eu vou botar aqui que os destros são 70. 70% de 100 é 70. Aí, ele pede. Em relação ao total de funcionários da empresa, o número de mulheres destras é no mínimo. Aí, é que tá a parada, quando ele manda esse no mínimo aqui. Pessoal, aí entra a maldade, entra o método transformando a tua vida. Galera, toda vez que ele falar, ah, ou é homem... Primeiro, a parada. Ou é homem ou é mulher, aqui na questão. Depois, galera, o que ele fala? Ele pede o número mínimo de mulheres. Galera, pra você ter o número mínimo de mulheres, você deve assumir que todos os homens são destros. Que assim, você vai ter a maior quantidade de homens e, consequentemente, a menor quantidade de mulheres. Porque se todos os homens forem destros, o que sobrar são as mulheres destras. E esse é o menor número. Porque não tem como ser diferente. Então, o que que tu vai fazer aqui, malandramente? Tu vai assumir que dos destros, 40 são homens. Consequentemente, 30 são mulheres. Tá legal? Esse é o grande bizu. Falou, ah, no mínimo, ah, homem e mulher. Há o mínimo de mulheres. Você assume que todos os homens estão ali dentro. E aí, galera, acabou a questão. Porque é 30 em relação ao total que é 100. Ou seja, é 30%. Marco o V da vitória, letra B. Essa é a diferença. E esse é um guia prático pra você aprender. Coisas que você vai ver aqui, você não vai ver em outro lugar. E também, galera, o mais importante, por mais que você veja, tudo é aplicado de acordo com o método. Show? Tranquilo? Simbora lá nesse guia prático pra você arrebentar. Maravilha? Então, começamos aí com o pé direito, vamos ver essa daqui. Uma questão de geometria, perdão, parte de retângulo, que com certeza vai cair na tua prova. Vamos lá. Em determinado espaço, um determinado espaço será decorado com duas pequenas telas retangulares, A e B, cujas dimensões de centímetros estão indicadas nas figuras. Tá aí. Sabendo-se que ambas as telas, ó, ambas as telas, as duas, né, tem perímetro igual a 120. Perímetro é a soma de todos os lados, correto ou não? Tudo bem? É correto afirmar que a área ocupada pelas duas juntas é igual em centímetros quadrados. O que você vai ter que fazer aí? Achar a área das duas, não tem jeito. Mas como? Primeira coisa, ele falou que o perímetro das duas é 120. Churibola ou não? Se o perímetro das duas é 120, isso quer dizer que esse perímetro é igual a esse. Concorda ou não? E assim, pega o que eu vou te ensinar aqui. Pra você encontrar o perímetro na VUNESP, especialmente, tá bom? A gente tá falando aqui de matemática pra PM São Paulo. E matemática pra PM São Paulo tem, é tudo a ver com matemática pra VUNESP, que é a banca que organiza. Então, galera, o que a gente faz aí? Matemática, na matemática da PM São Paulo, na matemática da VUNESP, sempre que você for achar perímetro do retângulo, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Por exemplo, eu vou botar aqui em cima. Aqui é A, aqui é B. Na VUNESP, não só na VUNESP, nas outras também. Tô falando da VUNESP porque é a banca. Você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Duas vezes A mais B. Show? Tamo juntão? Beleza. Então, quando eu achar esse perímetro, tem que ser igual a esse. Simbora lá. Como é que vai ficar essa brincadeira? Olha, duas vezes 2X mais Y menos 20 é igual a duas vezes X mais Y. Não entendi, Renato. Também não te expliquei, né, cara? Então, agora eu vou te explicar. Olha pra cá. Sai armando ali, tu não vai entender. Vamos lá. Como é que eu faço pra achar o perímetro desse cara aqui? Eu vou pegar duas vezes 2X mais Y menos 20. Correto ou não? É isso. Aí tá aqui em cima. E como é que eu faço pra achar o perímetro do A? Eu vou pegar duas vezes X mais Y. Tá aqui em cima. Ok, ok? Deixa eu apagar esse daqui. Vou dar pra você ver. Opa, parou demais. Tudo bem? Aí agora vou começar a minha brincadeira. Dois de um lado multiplicando. Dois de um lado multiplicando. Eu posso cortar porque ele vai dividindo. Aí vai ficar 1. Tá legal? Importantíssimo. Assista uma playlist matemática básica pra passar, pra acabar com todas essas suas dúvidas. A gente relembra tudo, tá? Então, vamos lá. 2X mais Y menos 20 igual a X mais Y. Tudo bem? Tudo bem aí? Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar todo mundo pra um lado. Então, vai ficar 2X menos X igual... Repara, Y de um lado, Y do outro vai zerar. Por quê? Vai levar pro outro lado e vai ficar Y menos Y. Que dá quanto? Zero. Tudo bem? Menos 20 vai pro outro lado 20. 2X menos X é X. Então, X vale 20. Show? X vale 20. Maravilha, maravilha, maravilha. Deixa eu apagar isso aqui. Maravilha, né? Então, achei o valor de X. Se eu achei o valor de X, eu vou conseguir achar o valor de Y também. Por quê? Eu sei que... Eu vou substituir aqui nessa bagaça. Você pode substituir aqui, ó. Onde você vai substituir? Achando o perímetro. Vamos achar o perímetro aqui, ó. Desse, que é mais fácil. Se eu fizer 2 vezes X mais Y, isso vai ter que dar 120. Correto ou não? É o perímetro. Ele falou isso, que era o perímetro. Vai ter que dar 120. E aí, galera, o que eu vou fazer? 2 está multiplicando. Vai pra lá e dividindo. Opa! Vai ficar X mais Y igual a 60. Qual o valor de X, né? 20? Então, é só substituir, ó. 20 mais Y igual a 60. Daí, Y é 60 menos 20. Y vale 40. Então, matou. Eu tenho que X é 20 e Y é 40. Zero trauma. Correto ou não? Show de bola? Agora, pessoal, eu vou achar os valores ali, né? Renato, eu não entendi isso. Ah, ele não falou que o perímetro é 120. Se eu fizer 2 vezes X mais Y, vai dar 120. Aí eu mato, tá? Se você substituir ali em cima, vai dar? Vai cancelar, né? Então, já vai direto no perímetro. Vai precisar. Agora, galera, vamos lá. X vale 20. Então, aqui é 20. Y vale 40. O X vale 20. Então, aqui vai ficar 2 vezes 20, que dá 40. E Y menos 20, vai ficar 40 menos 20, que dá 20. Show? Então, eu vou ter que calcular a área das duas juntas. Deixa eu deixar só. Vou deixar só a tela aqui. Eu vou ter que calcular a área das duas juntas. A área das duas juntas, como é que eu vou fazer essa bagaça? Eu vou achar a área de A, né? E vou somar com a área de B. A área do A vai ser 20 vezes 40, que dá 800. E a área do B vai ser 40 vezes 20, que é a mesma coisa, que dá 800. Somei, deu 1.600. Está aí a área das duas juntas. 1.600, qual é o meu gabarito? Letra D. Marca aí o V da Vitória. Legal, né? Questão interessante. Dava um pouquinho de trabalho, porque tinha as contas para fazer, mas pega esse bizu, porque isso vai cair na tua prova, irmão. Vai cair. Anota esse bizu do perímetro aí, que é muito bom. Você vai usar muito aí na Vunesp. Tá bom? Então, sim, bora lá. Para a próxima. Bora para a próxima questão. Bora ser feliz. Vamos lá. O que diz essa questão aqui para a gente? Na biblioteca de estudos de física, para cada dois livros de matemática, existem três de física. Então, cada dois de matemática tem três de física. Se o total de livros dessas duas disciplinas é igual a 1.095, o número de livros de física excede o número de livros de matemática, hein? Aí você vai virar para mim, deixa eu voltar aqui, e vai falar assim para mim, ó. Meu Deus, Renato, como é que eu faço isso? Galera, é simples. Quando ele fala que cada dois livros de matemática existem três de física, ele acabou de falar que a razão de matemática para física é dois terços, tá? Deixa eu botar aqui o total na frente para ficar organizadinho. E aí ele fala que o total é 1.095. Primeiro ele fala que o total é 1.095. Vou separar, tá? E quando ele fala que para cada dois livros de matemática existem três de física, Então, matemática sobre física é dois terços, sempre. Ele te deu a razão. Show de bola? Sempre isso. E quando ele manda aqui, ó, o número de livros de física excede o número de livros de matemática. Galera, se excede é porque ultrapassa. Na real, ele está pedindo a diferença entre física e matemática, é isso. Toda vez que falar excede, está pedindo a diferença. Show de bola? Tranquilão aí, irmão? Então, separou, anotou isso, porque isso daí tu não vai encontrar nos livros. Isso daí vem com a gente aprender. Então, simbora, aprender. Beleza? E aí, galera, o que acontece? Nessas questões, eu não sei se você conhece o mantra do método MPP. Repara que o tempo todo a gente está usando o método 50, né? Já está enraizado. Galera, o mantra do método MPP diz o quê? Anota aí. Hoje eu não vou escrever, não. Anota aí. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem à solução. Anota isso aí. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem à solução. Por quê? Quando você vê aqui, matemática está com 2, né? E física está com 2, com 3. Isso quer dizer que o número de livros de matemática é um múltiplo de 2 e o número de livros de física é um múltiplo de 3. Para isso, o que você faz? Coloca o K para descobrir que múltiplo é esse, tá? E aí você encontra o K. Pode ser qualquer letra. É só para você descobrir. E aí, simbora lá. A partir de agora, o número de livros de matemática é 2K e de física é 3K. O total sempre é a soma de geral. Então, quando eu somar 2K com 3K, isso tem que dar 1.095. Show de bola? 2K com 3K, isso daí tem que dar 1.095. Aí, vamos lá. 2 mais 3 dá 5K igual a 1.095. 5 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica 1.095 dividido por 5. Daí, o valor de K é 219. Maravilha? Esse é o valor do K, 219. Show? Perfeitinho? Agora, ele quer física. Pega a visão aqui do que eu vou te ensinar. Tu vai ganhar muito tempo. Física menos matemática. Galera, para achar o número de matemática, tu vai pegar o 2, não é 2K? E vai multiplicar. Tu vai pegar esse 2 aqui e vai multiplicar por 219. Para achar física, tu vai pegar esse 3 aqui e multiplicar por 219. Vai dar muito trabalho. Então, o que a gente ensina no método MPP para matemática na PM de São Paulo ficar uma delícia? Galera, você, ao invés, você pode fazer desse jeito. Nada conta, só vai demorar. Ao invés de você pegar e fazer isso, você vai fazer a diferença entre eles. Física menos matemática. 3K menos 2K. Ou seja, faz a diferença com as letras. Porque aí a conta no final é só uma. Nesse caso, nem conta tem. 3K menos 2K dá o próprio K. Ou seja, a resposta é 219. Marco o V da vitória na letra A. Muito bom. Promete que não vai esquecer e não vai errar mais? Assim eu espero. Tá bom? Assim eu espero. Sim. Bora aprender. Bora. Próxima questão. Essa daqui eu vou deixar só o 3. Não, faz passo. Vamos lá. Fazer minha divisória aqui. Reparou? O tempo todo nós estamos usando o quê? É muito poderoso isso. O tempo todo nós estamos usando o método 250. O tempo inteiro nós estamos usando o método 250. O tempo todo. Não foge. O tempo todo a gente está usando e está resolvendo. Isso é o guia prático, cara. Você pode pegar tudo que eu te ensinei aqui e aplicar em questões. Pode pegar questões de razão e colocar o K. Questão que te dá razão e coloca o K. Tu vai ver o teu crescimento absurdo. Pode pegar as questões de porcentagem e usar essa técnica de colocar o 100. As três coisas que eu te falei. Qual foi o outro assunto? Razão, né? Pode pegar perímetro. Questões de perímetro. Que a Unesp adora e usar esse lance do perímetro. Tu vai ver a tua evolução. Tá? E depois me conta. Tá legal? Então simbora. Eu já te falei o primeiro e o segundo passo. O terceiro passo vem comigo. Daqui a pouco eu te falo. Para você estar voando na matemática. Vamos lá. Em uma pesquisa de opinião, foram apresentadas para os consumidores três tipos diferentes de queijos, para que experimentassem e dissessem qual deles mais agradava. Considerando o total de consumidores que experimentaram os queijos, dois terços preferiram o tipo A. Um quarto preferiram o tipo B. E o restante, o tipo C. Ó, questão de fração. Por que questão de fração? Porque apareceu fração, não? Sabendo-se que participaram dessa pesquisa 600 consumidores. Então quantos consumidores participaram? 600. Maravilha. Já deu o total. E que cada um deles escolheu apenas um tipo de queijo. Então, a razão, olha o que ele pediu. A razão, uma coisa sobre a outra. Entre o número de consumidores que preferiram o tipo C e os que preferiram o tipo B. Nessa ordem é de... Ai meu Deus. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa. Relaxa. Espera fundo. Tu já sabe que o problema é de fração. Tá, Renato? Eu já sei que o problema é de fração. Mas ele quer uma razão no final. Não tem problema. Sem problema. Vamos lá? Antes de tudo, você tem que encontrar quantos tem no A, no B e no C. E tem como, porque ele deu o total. Se ele deu o total, ficou legal. Ó, o total é 600. Show? O total é 600. E aí no A é 2 terços. Então o A é 2 terços de 60. Galera, isso daqui eu vou até escrever para vocês. Anota isso aí. Da fração, hein? Toda vez que tiver em fração da, da e do, você multiplica. Tá bom? Toda vez que tiver em fração da, da e do, você multiplica. Então, tá aqui, ó. 2 terços de 60. Multiplica. Vai ficar 2 terços vezes 60. Show? 60 por 3 é 20. Vezes 2 dá 40. Então, aqui são 40. No A foram 40. Maravilha? Show? Agora eu vou para o B. O B foi 1 quarto. 1 quarto é só dividir por 4, tá? Então, você vai pegar 600 e vai dividir por 4. Aqui é 600, né? Eu estou maluco. Aqui fica 200, na real. Eu botei só 600, né? Aí, na real, é 400. Foi mal. É só dividir por 4. 600 dividido por 4 dá 150. Então, o B ficou com 150. Deixa eu fazer a divisória linda aqui. 150. O C, ele fala que ficou com o restante. Então, o C vai ser 600 menos 400 menos 150. Que vai dar 50. Então, o C é 50. Show de bola? O C é 50. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Deixa eu sair daqui. Agora, pessoal, ele quer a razão da galera que prefere o tipo C para o tipo B. Entendeu? Lembra disso. Razão é uma coisa sobre a outra. Do C para o B. O C foram quanto, gente? 50. E o B foram 150. Morreu. Olha que coisa linda. Corta o zero aqui. Vai ficar legal. Eu vou repetir aqui para você ver melhor. 5 sobre 15. E agora, eu vou dividir geral aqui por 5, né? Para ficar lindo. 5 dividido por 5 é 1 terço. Ok? Então, quanto dá isso daí? 1 terço, gabarito, letra B. Marca aí o V da vitória. Simbora aprender mais. Simbora. Vamos lá? Próxima. Próxima questão. Uma questão de volume legal. Olha para cá. Vamos lá. Vou fazer minha divisória linda aqui. Opa. Ó. Medicamento líquido contínuo em um recipiente cúbico, cujo perímetro, ó. É um recipiente cúbico, sublinho aí. Cujo perímetro de uma face é igual a 20. Então, o perímetro da face é igual a 20. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. A gente já vai trocar uma ideia sobre isso. Ocupava 2 quintos da sua capacidade total. Então, a parada estava com 2 quintos. Esse medicamento foi totalmente ingerido por um paciente em 5 doses iguais. Cada dose ingerida continha... Ai, meu Deus. Vamos lá. Primeira coisa. Você tem que saber... Como é que é o cubo, né? O cubo é algo desse tipo aqui. O cubo é algo desse tipo. E no cubo, o cubo tem uma característica que todos os seus lados são iguais, arestas, né? E ele falou que uma face é igual a 20 centímetros, o perímetro. Deixa eu voltar aqui. Ele falou que o perímetro de uma face é igual a 20 centímetros. Galera, todas as faces são quadradas, tá? Então, quando tu calcular o perímetro, vai ser 4 vezes a aresta. Por quê? Pô, simples. Pensa comigo. É um quadrado. Aqui é A. Aqui é A. Aqui é A. Aqui é A. Perímetro não é a soma de todos os lados. Então, vai ficar A mais A mais A mais A, que dá 4A, correto? Eita, ficou na frente? Não. Tá. Que dá 4A. Então, eu já vou achar esta aqui malandramente. Por quê? O perímetro não é 20 de uma face? Então, vai ficar 4A igual a 20. Daí, A é 20 divididos por 4, que dá 5 centímetros. Beleza? Então, esse, essa, esse é o valor da aresta, tá? Aí, agora, eu vou ter que achar o volume, para depois achar 2 quintos. Como é que é o volume do cubo? Volume aresta ao cubo, né? Então, o volume aqui vai ficar 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125 centímetros cúbicos. Show de bola? Esse é o volume. Por que eu tenho que achar o volume? Porque ele está com 2 quintos da capacidade total. Aí, agora, eu vou achar 2 quintos disso. Vou achar aqui, ó, 2 quintos de 125. Como eu falei ainda agora, na questão anterior, toda vez que aparecer da, da, do, você multiplica. Tá? Então, eu já fui direto. 125 por 5 dá 25, vezes 2 dá 50. Então, tá ocupado 50 centímetros cúbicos. É isso que tem ocupado, 50 centímetros cúbicos. Ele falou que foi em 5 doses iguais. Então, a dose vai ser 50 divididos por 5, 10 centímetros cúbicos, cada dose. Show? Qual é o meu gabarito? Letra D e simbora aprender. Beleza? Maravilha? Vou deixar aí pra você ver tudo. Tá aí a resposta, viu? Bem direta a questão, tem os processos, mas a gente foi fazendo os processos pra chegar lá, você precisava saber. Então, esse é o guia prático pra você aprender matemática, proteína em São Paulo e, consequentemente, a matemática da Vunesp não erra mais. Espero que você tenha aproveitado, porque chegamos ao fim e, finalmente, eu vou falar qual é o terceiro passo. Primeiro passo, qual é o primeiro passo? Tá inscrito no canal, tá? E ativar as notificações. Segundo passo, assistir todos os vídeos. Primeiro, assistir a matemática básica pra passar, que vai te levar pra outro nível. Por quê? Ali já começa a te levar pra outro nível. Por quê? Porque você vai lembrar a base, você perde muito na base. Segundo passo, segundo passo, galera. Segundo passo, assistir a matemática básica pra passar a playlist, só pra procurar aqui na playlist. E também assistir todos os vídeos que nós publicamos diariamente, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal, tá? E o terceiro passo é agora. É pra chegar num outro nível e aí tá muito perto da sua aprovação. que vai vir estudar conosco pelo nosso curso da PM São Paulo de Matemática, mais quatro bônus. Ah, Renato, eu tô bem aqui no YouTube. Tudo bem. Tá contigo. Continue aqui com a gente. Mas se você quer realmente ir pro próximo nível, escuta o que eu tô te falando. É esse curso que faz os nossos alunos serem aprovados na PM São Paulo, tá? As aulas no YouTube ajudam? Ajudam muito, graças a Deus. Porque assim nós conseguimos ajudar muitas pessoas, quem não tem a condição de fazer um investimento. Mas se você tá pensando assim, pô Renato, mas eu não tenho dinheiro pra comprar. Justamente porque você não tem dinheiro que você deveria vir estudar com a gente. Pensa. O que você tem que fazer pra conseguir R$14,90 por mês? Pensa aí. É esse o teu investimento. R$14,90 por mês. Eu nem gosto de falar, porque eu prefiro que você faça sabe o quê? O que eu vou falar agora. Aqui em algum lugar tem o link do nosso curso. Clica e vem assistir uma aula do próprio curso. Vê os casos de sucesso de alunos que estudaram pelo curso e foram aprovados. E também os bônus que nós preparamos pra vocês. Então clica aí e vem assistir. Tô te aguardando. E lembra, o que tu precisa fazer pra ter R$14,90 por mês pra vir estudar com a gente? Te garanto que esse investimento aí, quando você tiver o primeiro salário, vai ser muito melhor do que na poupança, né? Simbora lá. E agora a nossa mensagem. Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Acredite em você, cara. Força. Força. Acredita em você. Tu não faz ideia do que é capaz. Eu acredito em você. Tá bom? Uma aluna me perguntou no outro dia, Renato, Quanto tempo eu demoro pra ter resultado com meta no MPP? Depende de você. Se você acreditar em você, eu acredito. Porque o meu melhor, eu já fiz junto com o Marcão no nosso curso. Então, simbora. Todo dia eu faço mais e mais e mais e mais e mais. Tá de cansaço? Muito. Mas, não podemos parar por conta do cansaço. Simbora. Valeu. Simbora aprender, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau.